Assista ao céu nos altos da Serra de São Francisco, às 8 horas e 30 minutos da manhã do dia 9 de abril de 2022. Canal Tritri Brasil, um baiano de Jiquié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade, as boas novas e no 437 do cantor cristão. Povo de Deus, cumpriu o vosso encargo de proclamar do nosso Deus o amor, pois ele compassivo não deseja a perdição do pobre pecador. Ó, contemplai milhares que perecem presos nas garras do pecado e mal, sem que haja quem com pena lhes indique Cristo Jesus, libertador real. Não consintais que fiquem desgarradas as almas pelas quais Jesus sofreu. Haja cuidado que ninguém se perca por descuidarmos o mandado seu. Disseminar entre as nações e tribos que o nosso Deus é o Deus do eterno amor, que ele deixou as glórias infinitas para salvar o mundo pecador. Ó, consagrai os vossos bens e filhos para difundir de Cristo a Santa Luz, com orações constantes, fervorosas, auxiliai a causa de Jesus. Ei, do que vem, mas antes dessa vinda, apregoai a graça e seu amor, que estejam prontos todos os remidos para aclamá-lo, Cristo Redentor. As boas novas anunciai, que Deus nos ama, contentes proclamai.